Vitanobis, você quer saber se é bom, se funciona, se vale a pena, se você vai realmente ficar livre desses medicamentos que causam efeitos colaterais, se ele realmente vale a pena, você sofre aí com artrite, reumatoide, artrose, tendinite, bursite, gota, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre o Vitanobis, só que logo aqui no início eu vou deixar um alerta importantíssimo pra você ficar prevenida de golpe, de selada, preste muita atenção, gente, pra você também não colocar sua saúde em risco. O Vitanobis original, ele só tem permissão de ser comercializado diretamente com o fabricante no site oficial. Então, pra te ajudar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, também aqui abaixo, fixar no primeiro comentário, o site oficial do Vitanobis, pra que você tenha compra segura, o site é criptografado, seus dados ficam protegidos, tem garantia, tem suporte, tem tudo direitinho. Ele não pode ser vendido em Shopee, Magazine Luiza ou LX, preste muita atenção. Eu sei que a gente fica atentada com essas promoções que a gente vê nesses marketplaces, mas cuidado, pior do que não receber um produto, perder dinheiro, é receber em casa uma falsificação que danifique, cause prejuízo pra nossa saúde. Feito esse alerta, já deixei o site oficial aqui pra te proteger, vamos dar segmento ao vídeo que eu vou te explicar tudo, sobre o Vitanobis. Gente, tem pessoas que inclusive já ficaram livres de cirurgias que são totalmente invasivas, né, porque fizeram tratamento com ele. Ele é um suplemento 100% natural, não tem efeitos colaterais, qualquer pessoa pode usar, inclusive usar a longo prazo, como ele é suplemento natural, não tem problema nenhum você usar a longo prazo, mas você vai precisar fazer o uso por um período médio mínimo, como recomendo o especialista de 3 a 5 meses. É um tratamento que você vai fazer com ele, pra que você realmente tenha desinflamada todas as suas articulações, todo problema que você esteja passando, pra que você realmente tenha resultados eficazes. Gente, ele proporciona o alívio imediato da dor, mas também restaura e, gente, traz mais colágeno e cartilagem pra toda essa parte das articulações. E a base desse suplemento natural, gente, é extraído da Ora Pronobis, que é uma planta milenar e sucesso aqui no Brasil. Então ele realmente 100% natural, muito bom mesmo, tem realmente comprovação científica de eficácia. E como eu disse, ele proporciona o alívio imediato da dor, acaba com a dormência, proporciona fortalecimento dos ossos e dos músculos, tem efeito antibactericida, antimicrobiano, anti-inflamatório, antioxidante, realmente ele é muito poderoso. Gente, o Vitanobis, ele foi desenvolvido por renomados cientistas americanos, a fórmula dele é exclusiva, apesar do principal ativo dele ser extraído da Ora Pronobis, que é um sucesso aqui no Brasil. Ele é americano, gente, a fórmula dele é americana. E o Vitanobis, ele tem a provação da Anvisa, segue os padrões mais rigorosos da indústria, restaura o tecido cartilaginoso em todo o nosso corpo. Gente, tem pessoas que eu vi relatos falando que não conseguiam, às vezes, lavar a louça, porque tinham dores até nas mãos, então ele acaba definitivamente com dores na coluna, nas articulações, no joelho, braço, bursite, ciático. Acaba totalmente com o travamento dessas regiões, você consegue ter mobilidade, porque a dor, ela cessa. E a recomendação de uso, já falei aqui pra você, que são de 3 a 5 meses, pelo menos, de tratamento com o Vitanobis. Mas são 12 gotas por dia, que você vai fazer a ingestão sublingual. Esse tipo de aplicação sublingual é muito eficaz e poderosa, porque potencializa a máxima absorção dos ativos, porque debaixo nossa língua é super vascularizada, então faz com que todo o Vitanobis entre na corrente sanguínea diretamente pela língua. E você também pode misturar com água ou suco da sua preferência, mas que não tenha temperatura nem quente nem fria, pra não diminuir a eficácia do produto, e o que vai fazer você ter resultados significativos é a consistência do tratamento. Não adianta você comprar o Vitanobis e deixar na sua prateleira, usar esporadicamente quando tem dor. Não, ele é um tratamento pra você realmente restaurar toda a parte da cartilagem das suas articulações. Então você precisa fazer o uso dele segunda, terça, quarta, quinta, sexta, essa semana, a próxima semana, a semana seguinte, pelo período de tratamento que você se propôs a fazer. Como eu disse, o mínimo são de três meses. E ele tem, gente, 90 dias de garantia que cobre o período mínimo de três meses, tem frete grátis do Brasil, como eu disse, também tem a aprovação da Anvisa. Se você faz tratamento com o Vitanobis, deixa pra mim aqui nos comentários sua percepção de benefícios, o que você já melhorou, já adquiriu mobilidade, livre das dores, livre dos medicamentos que tem efeitos colaterais. Me conta aqui sua percepção de benefícios com o Vitanobis. Eu espero ter te ajudado, que muito em breve você volte aí ter mobilidade, saúde, qualidade de vida. Eu fico por aqui, até uma próxima, tchau, tchau.